A estudante Maria Luíza, de 9 anos, conta que aprendeu muita coisa na escola sobre a inclusão social ao longo desta semana. Sobre respeitar o jeito que cada um tem, as deficiências, porque a Uona tem paralisia cerebral, então todo mundo sabe que não pode rir da fala e que é muito importante não fazer bullying com o jeito que é assim. Durante toda esta semana, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Rondônia, que fica no Jesus de Nazaré, realizou a Semana da Pessoa com Deficiência, que teve como tema os Jogos Paralímpicos. O projeto abordou as Paralimpíadas como ferramenta de ensino e incentivo para a descoberta das potencialidades de pessoas com deficiência, aumento da autoestima e autoconfiança, valorizando qualidades e talentos de cada um. Essa programação é sobre a Semana da Pessoa com Deficiência Física. Nós abordamos os Jogos Paralímpicos e, em especial, convidando a Uana Abrito para fazer parte desse evento maravilhoso. Porque as crianças começaram do dia, essa semana toda, estudando, conversando sobre as deficiências das pessoas, que não é impedimento realmente para a gente seguir nossos sonhos. E a Uana é um exemplo disso, né? Fizeram atividades, exposições e agora aqui nós estamos recebendo a Uana Abrito e eles fizeram uma homenagem para ela, lindo. É emocionante ver como as crianças ficam realmente captadas por isso, abraçando a causa realmente de que todos nós somos iguais e que não tem impedimento para alcançar o nosso sonho. Porque a verdadeira deficiência está na nossa mente, mas se a gente conseguir passar sobre isso, a gente consegue realizar grandes sonhos. A paratleta amapaense Uana Abrito, que é campeã mundial em arremesso de peso e medalhista de prata nas Paralimpíadas de Paris 2024, esteve presente no evento compartilhando um pouco sobre a sua vida no mundo esportivo. Os estudantes do colégio prepararam o local para receber a paratleta. Eles fizeram vários desenhos que foram colados nas paredes da escola. É uma semana importantíssima para a gente que é deficiente, é uma vida inteira luta para a inclusão, né? E hoje tem um dia específico para lutar. Não é só hoje que a gente vai lutar, a gente vai lutar há um bom tempo, para não precisar brigar para ser incluído na sociedade. Então, ser um dia é um marco para a gente e, cara, essa expressão para as crianças é gratificante, e é muito maravilhoso ver esse amor de todos eles e saber que eu tenho impressão para muitas crianças e, cara, é maravilhoso, maravilhoso demais.